Fala galera do Baraka Games, aqui quem fala é o Drout, eu estou aqui novamente na Gamers Nation Shopping Hoje eles estão com a promoção aí do fone wireless sem fio, é isso mesmo, está totalmente grátis Você vai pagar apenas o frete, vale a pena conferir, empresa 100% confiável Fala galera do Baraka Games, aqui quem fala é o Drout E hoje eu estou com essa notícia aqui super importante e rápida para vocês, beleza galera? O jogo atualizou o ForteCraft, tá bom? Ele agora tem modo dual galera, é isso mesmo, modo de dupla, beleza? Já saiu o modo dual, saiu hoje, beleza? É só você entrar aí, você entrar no jogo que vai atualizar, é uma atualização pequena E vai estar o modo dual disponível, beleza? Eu joguei duas partidas aí, uma foi com o Master BR, o Luiz, não lembro E ele caiu, eu sei ter o pedido dele, vocês estão vendo aí a live no fundo que eu acabei de fazer Eu fui com o Lucas, é isso mesmo, fui com o Lucas E a outra eu fui com o Polaski, Polaski, esqueci o nome dele também E nós ganhamos, beleza? Vai sair o vídeo mais tarde, esse aqui é um aviso rápido que atualizou Então corre lá, atualiza Se você não sabe instalar, tem um vídeo aí no canal ensinando como baixar e instalar, beleza? E tem os links na descrição aí como baixar, beleza? Então vale a pena, o jogo tá bem interessante, não tá lagado, tá muito bacana Esse é o ForteCraft da NetEasy, vale a pena Se você não é inscrito, se inscreva, tamo junto, é nóis, valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho